Fica paradinha aí, ok? Pode deixar! Yey! Pizzi, o que você está fazendo? Ajudando! Eu gosto do seu carro! É um caminhão de lixo! Eu posso dirigir? Você tem habilitação? O que é habilitação? Ai, caramba! Patolino, você pode trazer as folhas? É pra chagadinho! Entrega especial! E eu coloquei uma coisinha extra! Eu vou usar isso pra embalar os ninhos! Olá! Eu posso ajudar? Eu não sei, Pizzi! Você tem muito o que aprender sobre a reconstrução! Você pode me ensinar? Por favor! E a aula vai começar! Gaguinho, os ninhos já estão embalados? A primeira regra da construção, você sempre use equipamentos de segurança! Olá, Lola! Eu guardei um lugar pra você! Ai, Pizzi, eu não tenho tempo agora! Eu tô liderando a construção pra sua mãe, lembra? Ah, é? Você não pode voar pelas redondezas sem... Equipamento de segurança! Ah, mas que fofinha! Vem, vamos voltar pro seu puleirinho! Você consegue ficar aqui bem quietinha, Pizzi? Ah, tá bom! Tchau, Pizzi! Muito bem, Perninha em obras! Acho que a família Urubu vai adorar a sua nova casa! Ops! Heheheheheh... Aaaaaaah! Never heard! Oi, Pizzi! Eu preciso ter um papo rápido com a equipe! Eu fiz algo de errado! Não, Bizzy. Sabemos que você só queria ajudar. Como podemos evitar que a Bizzy interrompa a construção? Eu acho que já tentamos de tudo. Não tudo. E tem o que mais, Piu-Piu? Falta incluir a Bizzy na construção. É difícil ser o caçula. Você quer ajudar, mas você ainda é apenas uma criança. E se dermos a Bizzy um trabalho que fosse perfeito pra ela? Dessa maneira, ela pode ajudar a consertar a construção e nós podemos fazer o trabalho. Ótima ideia, Piu-Piu. E aí, garotinha? Mil perdões. Achamos que você era muito jovem pra ajudar, mas devíamos ter incluído você de forma segura desde o início. Você adora construir. E você tem uma mamãe muito bom potencial. O que é potencial? Significa que você tem um futuro brilhante, garotinha. E você pode nos ajudar a tornar essa construção melhor. Bizzy, você quer ser uma honorária da equipe Berninha por hoje? Verdade? É sério? É claro. Seu trabalho é nos ajudar a recolher esses gravetos. Pode deixar. Vamos arrumar a casa dos urubus!